Com a política, vocês vão me ver andando por esse país. Vou andar por esse país, até para fazer avaliação das coisas que nós fizemos. Mas continuar construindo a nossa organização política. O Eduardo sabe do meu desejo de criar uma organização política que a gente junte todos os partidos aliados e a gente crie uma coisa muito forte. Para nunca mais a gente permitir que uma presidente da república sofra o que eu sofri em 2005 com o Senado que quase tenta derrubar a presidência da república. Quero dizer para vocês a minha alegria de ter feito 72 conferências nacionais. 72 conferências de saúde, conferência de mulher, conferência de igualdade racial, conferência de portador de deficiência, conferência de comunicação, conferência de GLTP, conferência de tudo. Ou seja, nós vencemos todos os preconceitos. E por isso eu quero me dispedir de vocês, porque eu não venho mais aqui até o dia 3, dizendo que eu saio daqui, Eduardo, eu saio daqui convencido. Saio daqui convencido que se for verdade, o carinho que o povo de Pernambuco tem demonstrado para mim em todos esses anos, a Dilma será a presidenta mais votada de toda a história do Estado de Pernambuco. E aí sim, eu voltarei aqui para comemorar com ela e com vocês. Um abraço, companheiros, e até dia 3 de outubro, se Deus quiser, comigo a presidenta, Eduardo, governador, Humberto e armados senadores. Um abraço. Palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.